E aí galera beleza sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A12 a dica é sobre como você conectar e usar um teclado USB aí no seu smartphone você consegue conectar um teclado USB aqui de uma forma bem simples e bem legal você vai usar um adaptador OTG só que eu fiz um teste aqui com esse adaptador OTG esse branquinho aqui em um lado ele tem o conector aqui do USB e do outro lado o conector tipo C eu fiz um teste dele com o mouse e não funcionou vamos ver agora com o teclado se ele funciona o que eu quero dizer que talvez nem todos os adaptadores OTG vão funcionar então vou conectar ele aqui ó nesse momento na entradinha aqui do smartphone e vou verificar se ele está funcionando ó esse aqui ele não está funcionando não sei se tá com algum erro no adaptador ou se na comunicação do adaptador do passando aí do teclado com o celular se ele não funciona eu trouxe isso aqui porque já tenho recebido em outros vídeos que eu fiz algumas pessoas informando que não funcionou então não sei se é devido aos adaptadores esse aqui ó é um adaptador que eu já uso há bom tempo eles realmente funciona mas ele é a mesma coisa em uma ponta tem um conector tipo C na outra ponta ele tem um conector aqui USB eu comprei ele em lojas de celulares loja de informática você pede um adaptador OTG é até mais interessante que você leve ali um dispositivo mouse um pendrive algo para você testar na hora lá com o vendedor então beleza ó tá aqui certinho e vou conectar no celular esse aqui diferente daquele primeiro ele quando eu já conectar ele já vai mostrar que ele tá funcionando ele vai passar a energia ó então ele tá aqui já conectado certinho aqui na parte de baixo eu posso mostrar aqui que ele tá aqui passando energia ó se eu for nessa tecla aqui ó ele vai mostrar a luzinha verde significa que ele tá passando energia então ele vai funcionar vamos abrir aqui ó o WhatsApp então vou clicar para o lado vou lá no WhatsApp certo estou aqui no WhatsApp e vou no grupo de testes tem aqui um grupo de testes e vou digitar uma mensagem lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo no comentário fixado na tela final uma playlist show de bola com mais vídeos sobre esse smartphone com certeza você vai gostar vai aprender muito se você não for inscrito no canal faça inscrição aproveite para ativar o Sininho assim você vai sempre receber o alerta dos novos vídeos dos próximos vídeos aqui do canal todo dia tem um conteúdo novo aqui beleza chegou aqui ó eu poderia digitar com o teclado mas não aqui com o teclado do celular vou digitar por aqui ó vamos escrever boa tarde então vou digitar o B já recolheu ali ó e vamos digitar agora eu vou até por aqui mais perto para vocês e tô digitando lá no fundo boa espaço tarde boa tarde e vou clicar aqui para mandar se eu clicar nele lá ele está configurado nessa opção aqui ó para mudar para a segunda linha não tem aqui a opção para mandar mesmo que eu deu enter ele vai sempre clicar para baixo eu posso digitar mais rápido mas na hora de mandar eu posso clicar aqui ou eu mudo a configuração do WhatsApp para quando apertar enter ele já mandar a mensagem beleza mandei ali boa tarde vamos escrever aqui em letra maiúscula vou ligar o caps lock aqui do teclado igual nós fazemos lá no PC e vamos escrever agora em maiúsculo se inscreva se inscreva então se inscreva beleza no canal se inscreva no canal pronto já se inscreva no canal e vamos clicar aqui vamos enviar a mensagem dá para você digitar muito mais rápido com essa forma aqui posso colocar também caracteres especiais lá em cima os caracteres especiais aparecendo aqui ó arroba cerquilha cifrão porcentagem todos eles aqui de uma forma bem fácil então tem claro ele vai funcionar da mesma forma que funciona no seu computador no seu PC possa pagar aqui é um conteúdo rapidamente e quando eu vou em algum local que tem mais conteúdo para baixo por exemplo se eu for aqui na configuração do celular eu posso usar as setinhas de navegação assim quando eu tô no navegador numa rede social se eu for na setinha de navegação aqui clicar para baixo olha que legal eu vou descer e escolher o conteúdo que tá lá na tela clicando para cima eu vou escolher esse conteúdo também isso aqui é bem legal bem interessante quando estou numa rede social quando eu estou aí um site e é bem útil esse recurso então funciona muito legal você pode comprar aí e usar dessa forma no seu smartphone Samsung bom pessoal a dica do vídeo de hoje era essa se você gostou deixa um like no vídeo compartilhe com seus amigos e até a próxima